Roteiro esse que procura mostrar o Portugal positivo que existe para além daquele que é o Portugal das polémicas políticas. O Portugal positivo que aparece, que emerge, que de alguma forma é notícia circunstanciadamente e que não tem a relevância que deveria ter. Esse Portugal positivo visitámos desde Porto Alegre, a Beja, passando por Bragança, por Vila Real, por Viana, por Braga, passando por Aveiro, por todos os distritos deste país, estivemos sempre focalizados nesse Portugal. No Portugal, os portugueses que não se resignam, que aceitam que existe uma luta que tem que ser travada em conjunto, de forma solidária entre todos, para vencer as dificuldades que o país atravessa. Um Portugal que é feito dos portugueses anónimos, que acreditam na sua pátria, no seu país, que acreditam num projeto nacional de desenvolvimento de Portugal, não assenta em ilusão, mas assenta exclusivamente numa lógica de realismo e no trabalho que são capazes de desenvolver. Foi esse Portugal positivo que vi em Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, no Conselho de Nisa, nas pequenas queijarias que visitei, que juntavam em algumas freguesias produções tradicionais, que sucediam de geração em geração dentro de determinadas famílias, mas que fazia dessas freguesias, freguesias sem desemprego. Mas também é o Portugal positivo que encontra aqui hoje, em Oliveira das Meias, numa escala mais industrial e mais global. Hoje visitamos aqui uma organização, que é a Lactogal, que é uma organização que consegue congregar e agregar em volta de si, muito daquilo que é a força produtiva, a força positiva de Portugal. Refirmo, obviamente, a agricultura e também a todas as atividades que em volta da agricultura vão acontecendo. Refirmo, obviamente, ao processo industrial transformar o leite em produtos, em laticínios importantes, como manteiga, iogurtes, queijo, à escala industrial. Produzindo milhares de toneladas por ano, contrariamente àquilo que vi em Nisa, que era a pequena dimensão familiar de economia mais residual, mais pequena, mas de enorme importância para o bem-estar daquela população. Refirmo, objetivamente, ao Portugal positivo, que é representado também pela Lactogal, porque tem a seu amontante uma organização de cooperativas, cooperativas da economia social, de pessoas que aprenderam que, juntando-se, associando-se, dando as mãos entre si, conseguiam defender melhor os seus interesses e salvaguardar o interesse nacional de forma mais efetiva. São um grande exemplo para todo o país no momento que atravessamos. É este Portugal positivo que procurámos mostrar. Hoje ainda estarei presente a visitar uma outra empresa, no Conselho de Valongo, que também representa parte desse Portugal positivo. Das empresas que, nos momentos de dificuldades, encontraram nichos de mercados, como nós vimos em Vila Verde ou em Penafiel, que foram capazes de encontrar, em setores tradicionais que estavam a perder competitividade, oportunidades, transformando-se, pequenas e médias empresas, em empresas sólidas, exportadoras e com uma enorme importância para o bem-estar de muitos portugueses. Foi este Portugal positivo que, durante estes dias, nós persistimos em mostrar. Porque acreditamos que é este o Portugal que existe. É o Portugal que está para além das polémicas políticas. É o Portugal que vale para além do conflito político-partidário circunstancial. Falei das pensões para recordar, contrariamente àquilo que os nossos adversários andavam a propalar, não é verdade que a convergência entre o sistema de pensões dos funcionários públicos e o sistema de pensões da Segurança Social seja algo generalizado. Essa convergência é limitada a um número muito limitado de pensionistas, que são pensionistas ex-funcionários públicos. Não estamos a falar dos pensionistas da Segurança Social. Estamos a falar que mais de 90% dos pensionistas existentes hoje em Portugal não serão tocados por essa reforma que está a ser preparada com todo o cuidado e com todo o respeito por todos os envolvidos. Foi por isso que falei dos outros pensionistas. Dos pensionistas que nos últimos 10 anos a oposição nunca falou. Os pensionistas das pensões mínimas. Aqueles pensionistas que têm pensões de 180 euros e que são 1 milhão e 200 mil pensionistas que durante dois anos consecutivos, apesar de todas as dificuldades financeiras que o país atravessa, nós encontramos sempre condições para atualizar essas pensões. Que diferença do passado. Porque houve momentos em que o Estado vivia uma situação em que afirmava estar em facilidade financeira e não considerava o aumento das pensões destes pensionistas. Foi por isso que referi hoje, por exemplo, perante tantos jovens que nos receberam aqui, que criámos o subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes. Durante muito tempo, falou-se da necessidade de combater os trabalhadores precários, os recibos verdes precários. Foi este governo que encontrou a solução para essa situação, de defesa dos trabalhadores independentes, dos falsos recibos verdes, criando condições para protegê-los quando estão em situação de desemprego. E pela primeira vez, e foi um momento histórico, em maio de 2013, pagou-se os primeiros subsídios de desemprego a trabalhadores independentes. No passado, essas pessoas não tinham direito a qualquer proteção social. Quantos de nós ouviram tantas vezes na rua, os pequeninos empresários, os pequenos comerciantes dizerem que se tivessem uma fatalidade nas suas vidas, profissionais, que não tinham nenhum tipo de proteção? O Orçamento de Estado para este ano aprovou um regime pela primeira vez, é uma medida histórica que apoia os pequeninos empresários, os pequeninos comerciantes, que se tiverem uma fatalidade na sua vida, encontrarão uma oportunidade de proteção na situação de desemprego.